Oxe, fala! Não sei! Não sabe o que? O que fala? Você falou tudo? Então tá bom, ué! Não, a gente não finalizou! Por quê? A gente tem que falar, vamos pro vídeo! Eu achei que você ia falar, cara! Vai, volta, vem! Tava ficando perfeito! Tava não, você tá falando assim, ó! O que que tem? Fica feio, nada a ver! Oi, gente! Meu nome é Calma! Meu nome é Grace! E vocês estão no canal do Vena 2! Gente, no vídeo de hoje vai ser a gente mostrando a nossa casa, cada detalhe aqui e, tipo assim, a gente mora em Leiria, bem no centro de Leiria e, no caso, a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá bom? A gente vai mostrar a nossa casa, a gente, no caso, contratou essa casa pelo Relocation, né? A gente tava no Brasil, a gente, pra passar na imigração, precisou pagar o hotel, né? Acabou que a gente nem usou! A gente chegou aqui no dia 21... A gente chegou aqui e já foi direto pra casa, a gente nem precisou de ir no hotel! Já vinha direto pra cá, exatamente! E é isso, gente! Deixa o like! Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Compartilha com todo mundo que vocês vão estar ajudando muito a gente nessa nova caminhada! E é isso, gente! Bora pro vídeo! Gente, no caso, essa é a entrada da nossa casa! É um apartamento, no caso, porque não tem levador, mas tá bom, tá ótimo! Aí aqui a escada é assim, ó! Tá vendo? Bora! E no caso, aqui ó, a porta, aqui em Portugal, vocês abrem ela pra direita, diferente do Brasil! E bem, seja muito bem-vindo a nossa casa! Ó, aqui já é a entrada! É, aqui no caso é o hall de entrada, gente! E aí tem esse negócio de pendurar as coisas aqui! Bolsa, casaco, tem esse espelho, tá vendo? No caso, a gente vai mostrar pra vocês primeiro a nossa cozinha e sala! Deixa eu fechar aqui! E aí, no caso, aqui é a cozinha, gente! Ó, vem comigo! A cozinha é junto com a sala! E já veio toda mobiliada, tá, gente? Vem o pé, geladeira, mesa, sofá! Mostra aqui pra todo mundo, eles, a televisão! Olha essa iluminária, que linda, gente! Depois eu vou acender pra vocês verem! Tem o sofazinho! Aí a geladeira fica aqui, assim! Aqui é a porta! Ali é o hall de entrada! Deixa eu ligar a luz aqui da cozinha pra vocês verem melhor! Ó, é assim! E graças a Deus, Nossa Senhora, e abençoou muita gente! Tipo, a gente já chegou, não precisando de gastar com nada! Panela, todas essas coisas assim! Ela aqui já comprou e deixou na casa pra gente! Ali, no caso, é a máquina de lavar! Ela lava e seca! Isso aqui, gente, é um forno! Tem como assar as coisas! A gente nunca usou ainda! Mas a gente vai usar! Tem como fazer bolo! Cafeteira, mostra pra quem? Pra isso! Isso aqui é o aquecedor! Veio essa cafeteira também! Nossa, veio tudo, gente! Tudo! Até café! Isso aqui, a gente não bebe e veio! Aí, no caso, aqui é onde fica a lixeira, tá vendo? Aqui é os talheres! Veio tudo também na casa, tá? Ó, esses pratos! E é tudo zero, gente! Do IKEA! Que é uma loja muito famosa aqui em Portugal! Veio alguns... Cameras! A gente já até fez algumas comprinhas básicas... Depois a gente vai mostrar, é porque a gente tirou foto das coisas que a gente comprou e o preço também, a gente vai mostrar pra vocês! Aí, no caso, aqui é o sofá, que inclusive veio na casa também! Aí a gente tem esse cantinho aqui e daqui a gente tem a vista do castelo, é a coisa mais linda! Olha! Aí a janela abre desse jeito... Mostra pra eles a vista do castelo! Ó, gente, que coisa linda! O castelo é muito bonito! E quando tá de noite, ele acende as luzes no castelo, fica tipo que é azul o castelo, é muito bonito, gente! Aí a nossa vista é essa, muito linda! É mais ou menos o quê? Três minutinhos andando até o letreiro de leria, muito pertinho do centro! Saindo daqui... Aí a gente vai pro quarto! Pode entrar, vem comigo! Aqui no caso a gente já tem tipo uma mesinha pra montar um escritóriozinho, que também veio na casa! Tudo que a gente mostrar pra vocês aqui já veio na casa, tá bom, gente? É uma abajur... Abajur... Acende pra eles verem! Olha, gente, que linda! Essa é a cama... Tem aquela poltronazinha lá também, tem aquele abajur também, gigantesco aqui... Deixa eu mostrar aqui, Helena... Acende também! Aqui também dá uma vista muito bonita! Aqui a gente também tem a vista do castelo! Muito bonita a vista! Aqui tem essa poltrona... O que a gente mais amou na casa foi a vista também! Aqui tem o... Mostra aqui pra eles! Aquecedor, no caso... É... Lareira digital! É! Ó, gente! Lindo! Mostra o closet agora! Ó, aqui é um closet, gente! A gente trouxe muita pouca roupa, porque muita gente indicava trazer pouca roupa, mas a gente acabou que até que se arrependeu, porque era pra ter trazido mais roupa... Esse aqui veio tudo na casa também, tá? Aí a gente tá guardando algumas coisas ali dentro! Toalha também, a Nossa Senhoria deu! Ó, aqui no caso, é tipo um cantinho da bagunça, né? Ó! Aí aqui a gente colocou a nossa mala... Mala... Esse carrinho aqui de compras... É... A gente comprou já também 10 euros esse carrinho aqui assim, ó... Pra fazer compra... E aqui já veio também esses... Essas coisas pra limpeza... Produtos de limpeza... Lixívia, no caso, que é água sanitária... Veio isso daqui também, mostra aqui... Veio essa coberta assim, ó... Novinha... Aquelas duas ali que tão lacradas, pega pra eles verem... Tem até cheiro de novo... Eita que tá zero, tá até no plástico... A Nossa Senhoria deixou tudo pra gente, é porque... Senhoria aqui, gente, significa proprietário... Isso... Esse ferro também veio... Olha esse aspirador também veio... Veio tudo na casa, gente... E também tem esse sótão aqui, gente... Que dá pra guardar tudo aí, na verdade... É, guardar algumas bagunças, né? Na verdade... Tudo aqui é o de médio... Vamos... Vamos pra... Pro banheiro agora... Vamos pro banheiro... Ó, o banheiro também é muito bonito, gente... Olha isso... E o banheiro, a luz aqui... Explica pra eles... É tudo por fora... Tipo, a luz, assim... Pra ligar a luz, é por fora, tá? Tô perdida ainda nisso... Mas vamos lá... Ó... Veio essas toalhas... Essas coisas tudo aqui... Secador... Veio tudo na casa já... Tem essa banheira... Tem essa banheira... Chuveiro... Secador veio... Banheira tudo novinho, gente... Até a lixerinha aqui, ó... Mostra pra eles... A nossa senhoria deixou até... A lixerinha... Xampu... Deixou sabonete... E é isso, gente... Nossa casa é linda... E veio toda... Mobiliada... Mobiliada, gente... Toda... Mas lembrando, gente... Que... Normalmente as casas aqui... Não é todas... Que vem mobiliada... A maioria, na verdade... Não vem mobiliada... É que Deus abençoou mesmo... E veio mobiliada pra gente... Com TV... Veio com tudo... Que nem vocês viram... Aí no vídeo... Tá? Então, gente... A gente veio finalizar o vídeo... É... A gente acabou esquecendo de falar... É... Sobre o Wi-Fi... O Wi-Fi que vem na nossa casa também... Tipo assim... A gente não precisa de pagar... Já veio incluído... Entendeu? O que a gente vai precisar de pagar... É a água... A luz... E o arrendamento... Que no caso aqui... Aqui é arrendamento... Mas no Brasil é aluguel... É... No caso o nosso arrendamento aqui... Ficou de 500 euros... Sim... E no caso a gente precisou de pagar... 750 de calção... 750 euros de calção... Pra entrar na casa... Pra gente entrar na casa... Isso... Aí a gente só vai pagar agora... O arrendamento só o mês que vem... E no caso... E ficou... No caso todo dia 8... Isso... E no caso... O preço que a gente pagou na casa... Tipo assim... Que a gente vai ficar pagando na casa... É 500 euros... Exatamente... Lembrando que é um T1... Um T1... Quarto... Sala... Cozinha... E é no centro de Leiria... E veio com tudo... A casa veio completa... Então... Mobiliada... Gente... Sério... Isso foi um achado... Tem gente que vai achar 500 euros caro... É... Muito caro... Mas... Pra gente eu não achei não... Porque... Pra gente foi ótimo... Eu também achei ótimo... É... E como é só eu e ele... Os dois vai trabalhar... Os dois vai correr atrás... Então... É mais tranquilo... É... Pra gente vai ser bem de boa... E querendo ou não... É no centro de Leiria... É no centro... É mais fácil pra achar emprego... Pra tudo... Pra tudo... Pra tudo... E é isso gente... Quem gostou do nosso vídeo... Gostou da nossa casa... Deixa o like... Tá bom... Se inscreve no nosso canal... Ative o sininho... Comenta aqui... Gente... O que vocês acharam desse vídeo... O que vocês querem ver aqui no nosso canal... E é isso gente... Até o próximo vídeo... Tá bom... Muito obrigado por assistir até aqui... E tchau tchau gente... Até o próximo...